Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Girl Group News pra vocês. Essas semanas pra trás, gente, teve tanta notícia que literalmente a gente passou muito tempo tendo que selecionar as melhores, então muita coisa vai ficar de fora. A gente vai tentar condensar o máximo aqui pra vocês, porque realmente muita coisa aconteceu. Mas já se inscreve nesse canal, já deixa seu like, já engaja esse vídeo, já passa adiante. E vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, no meu Instagram pessoal, no da Isa, no Instagram do canal. Sim, é muito importante vocês também seguirem a gente nos TikToks, que pra quem não sabe, a gente também tem TikTok. São os mesmos arrobas do Instagram, então vai seguir a gente lá também. Muito fácil achar a gente nessa internet. Vamos começar com uma notícia de namoro, porque de vez em outra a gente tem uma notícia de namoro pra abalar toda a capopilândia, né, gente? Dessa vez quem tá à frente de um escândalo de namoro é uma integrante do Momoland. A Rebin e o Marco, ex-integrante do grupo HBY UNB, estão namorando. A informação foi confirmada pela MLD Entertainment, dizendo que sim, eles estão juntos. Mas a gente tem sido uma informação que pegou todo mundo de surpresa, pegou ainda mais desprevindo da galera, porque o Marco já tinha sido indagado quanto a isso numa live e ele tinha negado. Aí depois ele teve que vir a público de novo, fazendo uma retratação, falando assim... Gente, eu neguei com medo, mas eu sei... É verdade. E todo mundo ficou assim... What? O que rolou? A gente entende o negar com medo, né? Sim, sim. Porque o medo é plausível. Ele foi participante do The Unit, talvez não era um nome tão famoso pra vocês aqui no Brasil, Momoland, obviamente, todo mundo conhece. Mas a gente deseja felicidades ao casal, obviamente, como todo o HBYS Red Luz de namoro foi encontrado com mix reviews. Tem gente que amou, teve gente que odiou, mas é K-pop, né, gente? Espero que eles estejam felizes e tomara que daqui pra frente tenha tudo certo, tanto no relacionamento quanto na vida deles de idol e artista e afins. E semana passada foi confirmada a saída oficial da Dara, da YG, finalmente a última integrante do 21 a deixar essa empresa, que fez tanto mal pra ela e para o grupo inteiro, né, gente? A felicidade veio depois de 17 anos presa naquela empresa. Ela era acionista executiva, ela tinha um cargo bastante alto dentro da YG, mas já não é de hoje que as meninas do 21 têm vociferado nas redes sociais a intenção delas de se reunirem de novo, de trabalharem novamente juntas. E a Dara, como era uma pessoa muito ligada na YG, até pelo viés de negócio, era a que tinha mais conexão com a empresa. Então todo mundo ficava se perguntando o que ela ia fazer, mas ela sempre falou que o melhor pras meninas era o que ela iria fazer. Então isso é uma excelente notícia. Uma excelente notícia que corrobora pra, no futuro, a gente ter uma volta de 21 ou alguma coisa com as meninas reunidas de novo, porque todas elas já falaram que querem fazer isso e a gente está extremamente animada com tudo isso. Comenta aqui, Blackjack, o que vocês acham que o reunion vai acontecer de fato, o que vocês esperam e fala pra gente. Agora a gente vai falar de um tópico que levantou bastante debate nas redes sociais, que são as audições pra nova integrante do Black Swan. Pra quem não sabe, Black Swan é um grupo da Doctor Music, que também foi casa do grupo Rania, que tem a nossa primeira idol brasileira, que é a Leia, nossa maravilhosa Leia. Pra quem conhece muito a Doctor Music, ela tem essa fama de estar sempre trocando a line-up dos grupos. Aconteceu muito com o Rania. Chegou num tempo que nem tinha nenhuma das integrantes originais no grupo. Querendo, não acaba preocupando os fãs do Black Swan agora, que teve a abertura aí pra entrar uma quinta integrante, porque Black Swan acabou perdendo, um pouco depois do seu debut, a sua quinta integrante, que era a Riemi, que foi parte do Rania também. A gente vê esse vídeo falando sobre isso. E depois desse escândalo, com a saída da Riemi e tudo isso, o que os fãs esperavam que a Doctor Music fizesse, era dar um comeback pras meninas, pra continuar consolidando as meninas, tanto na Coreia quanto fora. As quatro elas já estão consolidadas ali entre si, já tem a sinergia de grupo, então muitos dos fãs acham desnecessário adicionar uma quinta integrante ao grupo. Foi um vídeo meio esquisito também, que as meninas também chamaram a gente a se candidatar, né? Nós pessoas normais e tal. E elas falaram assim, você não precisa cantar, você não precisa dançar, mas a gente quer que você cante, mas a gente quer que você dança. Então, tipo, foi? O Dan fez um vídeo bem legal contar isso, depois vai lá o Keidan, mas assim, ele expressa bastante as nossas opiniões. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Assim, a gente acha que a gente tem que abraçar, porque a criança não vai vir mais uma nova menina, então a gente tem que abraçar e receber de braço aberto a nova integrante, mas se a gente pudesse, se você ferrar a nossa opinião antes, não seria opinião que todo mundo tá ali muito feliz, mas eles continuaram com esse projeto, até então vai rolar essa adição dessa nova integrante. Comenta aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso e vamos esperar pra ver, né? Vamos falar de Ice One agora, mais especificamente a Sakura, que anunciou que vai se graduar do grupo japonês HKT48. Pra quem não sabe, esse é um grupo japonês que tem várias subunidades, representando várias cidades japonesas, e a Sakura faz parte desse grupo, e foi dele, inclusive, que ela entrou para o Produce 48. Recentemente houve um desbanho do Ice One, já contamos a história inteira do Ice One aqui nesse canal, num vídeo que a gente fez muito especial, vai dar lá uma conferida. Estavam rolando rumores aí, quando as meninas estavam começando a procurar novas aventuras, depois que o grupo chegasse a seu fim, que a Sakura poderia assinar com a Hybe, né? A antiga Big Hit, nada foi confirmado, ela ainda deve estar olhando os pormenores, o que ela vai fazer na carreira solo dela, mas agora anunciando a graduação dela, o HKT48 escreveu uma carta aberta que dizia o seguinte, Anúncio sobre a graduação da Miyawaki Sakura do HKT48. Obrigado pelo seu apoio contínuo ao grupo. Como já dissemos, Sakura pediu para que sua graduação ocorra na live de hoje. Ela se graduará no show planejado para o sábado dia 19 do 6. Nós pedimos perdão pela notícia abrupta e esperamos que vocês possam entender. Os detalhes de sua graduação serão lançados em breve. Por favor, aguardem novas informações. Gostaríamos de agradecer aos fãs pelo apoio à Sakura nesses últimos 10 anos. Ela debutou em 2011 no HKT48, sendo uma membro da primeira geração, depois de juntar no AKB48 como uma membro sênior e eventualmente a Wise One. Pedimos encarecidamente para que apoie a Sakura até o dia de sua graduação. E comenta aqui embaixo o que vocês querem ver na carreira da Sakura daqui em diante. Vocês querem ela talvez solista na HYBE ou às vezes em um grupo? O que vocês querem? Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber. Volando agora para a SM, a gente precisa falar das fotos babados que saíram do teaser do projeto solo da Joy. Gente, que fotos perfeitas. Há muito tempo a gente não via foto teaser tão maravilhosa da SM assim. A SM na verdade faz muita coisa errada, mas esses últimos comebacks das meninas aí de... Então do Expa, da Wendy, da Joy, tudo foi muito bem produzido no teaser foros. É muito tempo a gente não via teaser foros no K-pop tão lindas. Tão lindas. Pra girl groups, né? Também foi anunciado que o projeto da Joy não vai ser músicas originais, vão ser remakes de músicas antigas. E isso dividiu muito a opinião das pessoas, porque muita gente acha que isso não é muito legal, porque ela não vai trazer, tipo, uma música dela, um trabalho original, uma coisa dela. Só que, gente, a gente discorda disso porque... Só porque um remake não quer dizer que não seja original. Porque um álbum de remakes não significa um álbum cópia daquelas músicas. Significa que ela vai pegar as músicas que já existem e vai trazer o toque dela. Ela vai dar o toque dela na música. O que pode nos apresentar as músicas antigas que a gente não conhecia, e até fazer as pessoas que gostavam das músicas antigas se aproximarem mais da Joy e do Red Velvet, por consequência. E mesmo sendo um remake de músicas já conhecidas, acaba que é um projeto totalmente original, porque nunca no K-pop alguém fez isso. Pelo menos não há idols tão famosos assim da terceira e quarta geração. A gente tá muito animado, o álbum já tem capa, vai chamar Hello, a arte tá incrível e a gente tá muito ansiosa, porque a gente tem certeza que a Joy vai colocar o temperinho dela ali e vai ser maravilhoso, como tudo que ela se propõe a fazer. E depois de muita especulação, a YG veio à frente e disse que está preparando o seu novo Girl Group para estrear no segundo semestre desse ano. A gente já fez um vídeo especulando aí sobre as Baby Monsters há muito tempo atrás, quando isso começou a vir à tona aí e todo mundo tava preocupado, principalmente quem é Blink, porque a gente sabe que, tipo, o que aconteceu com o Tiffany One, a gente fica com medo do que aconteceu no futuro com outro grupo, mas a gente acha que porque a YG tem melhorado bastante, como ela tem administrado o Blackpink nos últimos tempos, tá, é uma empresa merda, mas Blackpink hoje é tão maior e transcendente do que apenas os confins da YG que a gente tá animado pra possibilidade de talvez termos dois excelentes grupos aí na mão, porque a YG a gente pode reclamar de muita coisa, mas falar que ela produz grupo ruim a gente não pode dizer. Não, não dá pra dizer. Informações sobre o número de integrantes, data de debut, ou até o conceito do grupo ainda não foram divulgados, mas a gente tá aí ansiosa, esperando o momento que a gente vai poder conhecer finalmente as Baby Monsters. Agora o Insiders tem afirmado que vai ser um grupo com a cara da YG, a gente não sabe de nada mais que isso, mas que tá confirmado pra segundo semestre. Venham aí, vamos ver, né, gente? Eu tô muito animada. Tô bem. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre Baby Monsters. Ou talvez seja, senão não sei. E a internet foi chacoalhada quando a SM criou uma nova conta no Instagram e no TikTok, uma conta verificada chamada Pink Blood. Uma conta que começou a seguir várias artistas aí da SM, várias contas vinculadas à SM, e todo mundo ficou se perguntando, o que que é isso? Um novo Girl Group? É um novo Super M, é uma nova subunidade do Sony OXD, é um projeto do ESPA, é um... O que que é? A gente não sabe. Todo mundo ficou especulando, ainda não temos um posicionamento, temos conta verificada no TikTok, no Instagram e tudo mais, só que até então eles têm repostado vários vídeos multifandons de SM stands ao redor do mundo, na sua conta oficial, então talvez o que a galera tá acreditando ser é que possa ser tipo um paraíso multifandons pros fãs da SM interagirem com os diversos grupos que a SM tem. A gente achou uma ideia legal se foi isso mesmo, comenta aqui embaixo o que que vocês acham que Pink Blood realmente é, e a gente já quer logo esse posicionamento, é a SM, a gente tá morrendo aqui, tem gente que tá chorando. Tem gente que passa mal, é a SM. E uma coisa que a gente tem falado bastante aqui no canal é como a gente tem visto que grupos da quarta geração têm tido mais liberdade pra falar mais sobre seus sentimentos ou alguma outra situação, por exemplo, o Itzy, que trouxe Letters to Mitzy, a gente teve Everglow fazendo a mesma coisa. Elas liberaram um documentário no YouTube chamado Forever Glow, e nesse documentário elas foram extremamente sinceras sobre muitas coisas. O documentário tá disponível no YouTube, ele conta com três partes, cada menina falou uma coisa que mexia muito com ela, tipo a onda falou da dificuldade dela de agora voltar mesmo pra essa coisa de performar, porque a gente esquece, e menospreza às vezes o tanto que é importante os fãs e o artista, sabe? Essa conexão de poder ver pessoas fisicamente falando, já que a Covid-19 impediu os meninos de promoverem, né, fisicamente com seus fãs. A Mia chegou a dizer como é difícil essa desassociação dela, dessa pessoa que ela é na vida real, tipo, tímida, menos falante, pra essa força que ela traz pro grupo, que às vezes ela mesma tem dificuldade de ajustar quem ela é de verdade. A Yu, que é a líder do grupo, falou das dificuldades dela na época de treino, do tanto que ela ouvia, que ela dançava errado, que ela cantava errado. Pasme, é uma menina que é uma ex total no K-pop. Ainda tivemos também a Ilon e a Xion, que falaram das dificuldades. A Xion falando de quando ela tava no Produce 48, como isso foi um baque na vida dela, ela não entrou muito em detalhes, mas como que isso foi difícil. Talvez seja pelo fato que ela não debutou no grupo, ou que ela teve uma caminhada aí com altos e baixos. A Ilon, por ser uma membro estrangeira, falou bastante disso também, como é difícil ser uma membro estrangeira no K-pop, às vezes a rejeição que isso pode trazer. Mas talvez a parte que mais mexeu com a gente foi a da Aisha. Ela falando sobre toda a repercussão, que o rumor falso de bullying que ela sofreu, que acarretou nela, né? Se vocês não sabem, né, tava rolando todos aqueles exposed de bullying na Coreia. Houve pessoas oportunistas no meio disso que se aproveitaram pra incriminar falsamente artistas que não tinham nada a ver com isso. Ela foi uma dessas pessoas, e apesar das acusações terem se provado falsas, obviamente as pessoas ficam se questionando, e ela também ficou se questionando, gente, será que eu manchei pra sempre a reputação do meu grupo? Será que eu nunca vou conseguir sair disso? Nunca vou conseguir ter minha confiança de volta? E uma coisa que ela falou muito legal, que o Fernando Everglow escreveu diversas cartas pra ela na época, ela chegou até a emoldurar todas essas cartas, e é ver essas cartas que faz ela ter força pra continuar performando, continuar sendo essa artista maravilhosa que ela é. Então como é legal essa relação que a gente nutre com os nossos idols, e tanto de verdade deles com a gente, quanto a gente de amor por eles, então vamos dar muito amor pra essas meninas, porque esse documento tá maravilhoso, e vai conferir no YouTube, que tá muito, muito honesto. E a gente vai ter que finalizar com, acho que a notícia mais triste desse Girl Group News, que infelizmente é o anúncio da não renovação do contrato das meninas do DeFriend com a Source Music. Sim. Foi anunciado aí que nenhuma delas vai renovar com a empresa, e a Source Music veio ao público e disse o seguinte sobre isso. Após uma longa conversa, DeFriend e Source Music chegaram a um acordo de seguir caminhos diferentes. Nos últimos seis anos, o grupo ganhou o amor dos fãs de K-pop, com uma diversidade de conceitos, performances e músicas que marcaram uma nova geração de Girl Groups e da música. Queremos expressar nossa gratidão ao DeFriend, por ter permitido que a Source Music participasse desse jornada. Gostaríamos de agradecer profundamente a todos os Buddy, e fãs que mostraram todo seu amor ao DeFriend, e pedimos que vocês deem seu amor e apoio imutáveis aos membros que começaram suas aventuras em novas diversas áreas. E essa notícia pegou todo mundo de surpresa, porque a gente sabe que os contratos de K-pop geralmente duram sete anos, então os grupos que debutaram em 2014, e esse ano completam sete anos, e tiveram, e passaram por esse litígio de renovar ou não os contratos. Mas DeFriend era um grupo que nem tinha muita preocupação sobre a renovação ou não dos contratos. É uma fase alta, né? Porque elas estavam vivendo seus maiores anos de carreira, pelo menos internacionalmente. Elas estavam conseguindo uma fama gigantesca fora da Coreia, então ninguém imaginava que não iriam renovar o contrato. Nós temos vários rumores do que pode acontecer, se as meninas vão continuar como um grupo em outra empresa, com outro nome, talvez, ou se elas vão seguir carreiras solos e projetos individuais a partir de agora. Muito se foi especulado também acerca da crise financeira que a Source Music foi adquirida pela Hive Entertainment esteja passando, né, gente? Assim, tem insiders que falam que a empresa tá falida, que talvez seja por isso que as meninas não quiseram renovar, e dá cabo continuidade à carreira delas, uma empresa que não vai conseguir custear o que elas têm de projeto daqui pra frente. Não se sabe ao certo. As meninas todas, depois de um tempo, escreveram cartas de próprio punho, todas falando acerca do desligamento, falando que estão muito pesarosas e que estão com dó de tudo que tá acontecendo, mas que amam muito os seus fãs e que esperam ver eles no futuro. Mas a gente vai ler aqui um trechinho da carta da Solon, que é a lida do grupo, que eu acho que resumiu melhor o que todas elas estão passando. Acho que recebi muito amor de muitas pessoas na minha vida. Pra ser sincera, não tenho uma autoestima elevada. Foram alguns momentos difíceis, mas graças a vocês, tudo foi uma oportunidade pra eu crescer um pouco mais. Não fiquem mal com essa carta. Podemos ver as coisas como um início e não como um fim. É difícil contar tudo, mas acho que oficialmente o de friend acabou. Não é nosso fim. Acho que vocês conhecerão nossos caminhos melhores do que ninguém. Farei meu melhor pra apoiar dos buddies que me apoiam. Cara, a gente já passou por muita coisa no K-pop, a gente já viu muito tipo de desband. Uma coisa que a gente sabe é que apesar de ser muito doloroso, então buddies, assim, sério, fiquem firmes, esperem o pronunciamento oficial das meninas daqui pra frente, é que tipo, o fim não quer o fim. Talvez a marca de friend, sim, possa ter chegado ao fim, possa não ter mais a mesma vida que antes, mas nunca é o fim. Sempre rola projetos no futuro, da mídia as meninas não vão sumir porque elas são muito famosas, muito especiais. Pode ser que haja novos desdobramentos pra essa história no futuro, mas fiquem tranquilos e respirem aliviadas porque as meninas não vão sair do olhar público e elas eventualmente vão trazer projetos novos pra gente. A gente só não sabe o que é ainda, por isso que fica essa aflição. Mas nunca é o fim de verdade. Confia na gente, nunca é o fim de verdade. Nunca é o fim de verdade. Fiquem tranquilos. Elas vão aparecer em algum momento, seja como um grupo, seja em projetos individuais. Elas não vão sumir totalmente. Fiquem tranquilos. Então é isso, gente. O que vocês acharam dessas notícias? Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber e a gente quer interagir com vocês. Passa adiante, é isso. Um beijo. Anião!